A Praça da Pedonal da Santa Maria, na Ilha do Sal, foi revestida de sapatos vermelhos femininos, simbolizando a bandeira de uma luta silenciosa contra todas as formas de violência contra as mulheres. A exposição de sapatos vermelhos é uma forma artística de levar as pessoas à reflexão e assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A exposição foi promovida pelo programa Acredita na Boa da Ilha do Sal, com o apoio do Grupo Santa Maria da Igreja Católica da Associação Grandiosas Dreams, para dizer basta de violência contra as mulheres e levar as pessoas a refletirem sobre um problema social que tem vitimado mulheres e cujo número de ocorrências em Cabo Verde tem sido preocupante. Jéssica Soares e Ravelino Reis, ambos do programa Acredita na Boa das Irmãs Adoradoras, falam-nos desta experiência que chega pela primeira vez em Cabo Verde. Esse cenário de hoje é uma campanha relacionada à violência contra as mulheres, onde tem a exposição de sapatos na cor vermelha, que simboliza a cor feminina, onde é que cada sapato lhe simboliza uma vítima mortal de violência contra as mulheres. E a nota fala de vários tipos de violência, mas o que tem também a lastrote cheio no mundo, principalmente vítimas mortais, onde muitas mulheres já morreram devido à violência. O programa Acredita na Boa da Focote na Mulher, na situação de vulnerabilidade social, então todas as atividades que te permitem, que te sensibilizam, que te permitem, levam uma mensagem para cada pessoa, a nota também fazê-lo. O nosso objetivo é que toda pessoa que passa ali, e toda pessoa que assiste através da comunicação social, através das redes sociais também, consiga ser sensibilizados, e para não poder espiar, se não te promovem uma cultura de paz. Porque promovendo uma cultura de paz, nem mulher, nem homem, que te passa a sofrer violência. E qual é a mensagem que te deixa a jovens que te pretendem assumir uma relação ou constituir família? A mensagem que não te deixa é que o amor é daquilo mais bonito que tem. E encontrar com outro para completar, para não completar companheiro, ele é da coisa mais bonita que tem. E ele tem que ser exerfeito ali. Então não pensa, não vá para um relacionamento, não vá para um relacionamento, pense que coisa bonita que é, que é amor, que é entendimento em companheiro, se não constituir família ou mesmo se não tiver zona no amor. A exposição de sapatos vermelhos esteve patente ao público no centro da Praça Marcelo Leitão, em Santa Maria, das 10 às 12 horas de sábado, para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.